Vamos falar sobre pichação? Ontem nós mostramos pra você aqui o camarada que inventou de pichar o alto desse prédio, Benjamin Constant com Pernambuco, bem no centrão de Londrina. Acabou caindo de uma altura alta, gente, quase 10 metros de altura. Foi parar no hospital com uma dor muito forte nas costas. Não é o único caso de pichação no centro, não é apenas no comércio, espaços públicos também são pichados. E reforço pra você aqui, o grafite é top, é arte, é cultura, é bacana, tem significado. Isso aqui é um monte de rabisco, de gente sem cabeça que suja a cidade. Reportagem. Nem mesmo a altura de quase 6 metros impediu que o jovem de 23 anos se arriscasse. Ele pichava o muro desse prédio no cruzamento da rua Benjamin Constant com a João Cândido, no centro, quando se desequilibrou e despencou. Na bolsa dele foram apreendidas várias latas de tinta. Para o dono do imóvel, a ousadia do vândalo foi do tamanho do risco que ele sofreu. Será que tem alguma coisa na cabeça pra fazer um negócio desse? Ou pichador? Não sei o que ele pensa. Realmente a gente fica indignado pelo estrago e pela atitude da pessoa. O caso é mais um que se junta a outros recentes envolvendo pichação na cidade. Em fevereiro, a guarda municipal flagrou um casal que rabiscava as paredes da Praça da Juventude da Zona Norte. Eles ainda tentaram desconversar, mas não teve jeito. Acabaram presos. Se vocês quiserem, pode vazar. Não, não vai vazar não. Negativo. As câmeras da guarda municipal também filmaram três rapazes atacando a concha acústica. Eles aproveitam que o lugar está vazio para pichar a estrutura que havia sido pintada recentemente. Na sequência, eles fogem. Nos últimos quatro anos, somente a guarda municipal atendeu 64 ocorrências de pichação. Na maioria das vezes, os responsáveis conseguiram escapar. Mas em 12 casos, os agentes encaminharam 20 pessoas à delegacia. Uma lei em Londrina determina a multa de 5 mil reais para quem for pego pichando. Já a legislação federal considera o ato um crime ambiental e de vandalismo. Porém, a punição é leve. Há um acordo inicial, há uma transação penal. Na maioria das vezes, no caso dos particulares, se eles não aparecerem, a pessoa, como depende de representação, acaba extinguindo o processo. Nesse sentido, eu penso que a sociedade tem que rever esse conceito, cobrar do legislador, porque está se banalizando essa conduta criminosa, exatamente pela sensação de impunidade que passa para a sociedade, para o próprio infrator e gerando um descrédito na própria instituição de polícia, na própria guarda. Que desabafo é esse do coronel, hein? Estamos banalizando um crime, banalizando um crime. Ou seja, precisamos mudar. E a legislação tinha que ser pesada. Falou, o cara que é pego pichando, tem que apagar, tem que deixar do jeito que estava antes. É só assim que o negócio vai mudar. Fez vandalismo, devolve do jeito que estava antes. Tem que cumprir uma medida sócio-educativa. Caso contrário, é um crime banal. É um crime banal que simplesmente passa abatido. Um e sete abre a janela.